Música Meu ouvido, bigode! O motorista de ônibus mais simpático desse país! Ah, que isso, seu cara, nem tanto, seu cara, se depender dos meus passageiros, que eu odeio, odeio! Por eles eu não ganho nem concurso de minha simpatia! Não, você odeia, 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 mas eles gostam de você! Nossa, você! Cara, eu tô reparando, você tá com uma cara de felicidade, de alegria! Eu tô feliz, eu tô feliz, seu cara, eu tô contentei! Graças a Deus, me conta essa alegria! Seu cara, o senhor não imagina pra quem é que eu tô trabalhando! Uh, pra quem? A dona Neida, minha sogra, a bruxa velha! Você tá trabalhando com a sua sogra? A, 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 a... A velha, a bruxa? A bruxa velha, é isso aí! A dona Neida, ela é minha patroa, seu cara! Gente! Eu sou motorista da bruxa! E tá de lá? Mas eu, eu não tô dirigindo a vassoura! Você tá dirigindo o quê? O ônibus! Eu... Ah, agora ela arrumou o ônibus! É, a dona Neida inventou de fazer uma excursão saindo lá de Curitiba, da sacoleira, pra pegar a feirinha da madrugada no braço! E você vai lá de ônibus? Sou eu, seu cara, eu que vou dirigir! E é longe, hein? É, 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 o problema que a turma que ela leva é da quarta idade! Quarta idade! Seu cara, eu só levo a véia, só levo a véia, se eu sabe, se eu sabe que eu odeio, 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 odeio! Não, 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 agora você tá errado! Você não pode odiar os idosos! Mas eu não odeio os idosos, eu gosto dos idosos. Eu não gosto das véias! As véias, elas perturbam, seu cara! Perturbam como? Ah, seu cara, a véia de Curitiba, pô, a São Paulo é pra ir tranquilo, você para só em Registro, depois só em São Paulo, né? É. Mas as véias têm o problema da bexiga frouxa! Tadinha! Tadinha! Mas é verdade, seu cara, eu tenho que parar de meia, meia hora pra evitar uma inundação no ônibus, né? E quando chegou no Brasil, como é que foi lá no Brasil? Ah, lá foi um sufoco, um pepino. É muita gente, né? Muita gente, seu cara, e ainda teve o problema que o segurança furou, não foi. Não foi, seu cara, mas eu tenho que ir, claro, lógico. Aí eu fui ser o segurança delas, carreguei... Carreguei as bolsas farsas, né, vacificadas, os vestidos de piriguete, os relógios, os tênis lá, é que... Resumindo, resumindo, seu cara, eu fui lá, passei sede, fome, sono e raiva na companhia da minha sogra. Ah, mas eu não tô entendendo uma coisa. Tenta coisa ruim, você tá com essa cara de felicidade? Seu cara, ó, escute, lá na Europa, na Europa, eles têm o tal do Caminho de Santiago. Caminho de Santiago, super famoso. É, as pessoas fazem esse caminho pra encontrar religiosidade, evoluir espiritualmente. Evoluir, é. 700 quilômetros. É, foi o Paulo Coelho. Fez, fez, fez. Sai da França, vai até a Espanha. 700 quilômetros, a pé, seu cara. A pé, a pé. O meu Caminho de Santiago é o Caminho da 116. Eu faço excursão das dinossauras lá de Curitiba até a Feirinha do Braz. Não. E eu sobrevivi, eu sobrevivi. Mas o mais importante, você evoluiu espiritualmente? Seu cara, depois dessa viagem, atrás desse bigode tem um santo. Tchau! Tchau, senhor. Tchau, senhor. Obrigado.